Mário, de Jaleco Branco, entra no consultório, senta à mesa e tecla em um notebook. Oi, pessoal, sou a Fernanda Honorato, sou repórter do programa especial e tenho a síndrome de Down. Hoje vou conversar com o Mário Carvalho, que vai me contar sobre a profissão dele. Oi, Mário, tudo bem? Me conta um pouquinho da sua profissão. Tudo bem, Fernanda? Eu sou o Mário Carvalho, sou engenheiro biomédico, especialista em órtese e prótese. Então, o nosso trabalho é planejar equipamentos que possam otimizar o potencial do paciente ou do atleta. Como é que foi a sua formação? Minha formação básica é engenharia mecânica e eletrônica na PUC aqui do Rio. Depois eu me especializei em engenharia de reabilitação na França e biomecânica de órtese e prótese em Chicago. Então, me dá os exemplos de prótese e de órtese. É, basicamente a prótese é uma coisa que visa substituir um membro que está faltando. Então, ela é um componente que normalmente encaixa no corpo do atleta e permite a ele ter o equilíbrio, impulsão ou alguma função que falta a ele. A órtese, ela visa aumentar a função de um membro que já existe. Então, ela vai estabilizar uma mão, ela vai estabilizar um cotovelo, ela vai estabilizar um joelho que está com algum tipo de insuficiência. Então, a diferença básica deles é essa. Você pode mesmo mostrar uma órtese? Lógico. Pega a órtese. Esta aqui é uma órtese em fibra de carbono para a impulsão da perna do paciente. Ela é composta de uma palmilha em fibra de carbono ligada a uma haste que sobe pela panturrilha do paciente. E aí tem uma estrutura de velcro que faz a fixação dela na perna. Quando o paciente caminha, essa parte do calcânio bate do solo, deflete, impulsiona ele. E ele passa pelo antepé, ela volta a defletir e impulsionar ele de novo. Então, ela restaura ao paciente a função de impulsão e equilíbrio do pé dele. Então, ela restaura a biomecânica do movimento do paciente e permite a ele, inclusive, participar de competições esportivas. Isso é muito interessante. Tem alguma diferença de equipamento de mão e de pé? É, como um todo, até independente de cenário esportivo ou na área de reabilitação, toda a parte de membro inferior, de pernas e pés, é muito mais avançada em termos de resposta funcional. Então, se você olhar os corredores, eles correm com lâminas de fibra de carbono, que têm uma funcionalidade muito maior do que a gente consegue obter com uma órtese ou uma prótese membro inferior. As prótese membro inferior, hoje em dia, são ligadas mais à parte de mecânica de precisão, ou seja, aquelas prótese biônicas que fazem movimentos muito finos. E na parte de órtese, são mais aquelas órtese de estabilização. Já no membro inferior, não. Você tem uma variedade imensa, desde prótese para a corrida, prótese para a esquina-neve, prótese para a salto. E aí, de acordo com o tipo de modalidade, você tem vários tipos de tecnologias diferentes. Qual a diferença dos equipamentos de jogos de verão e de inverno? Antigamente, a gente usava o mesmo tipo de equipamento para todos os tipos de jogos. Hoje em dia, a gente já desenvolve equipamentos específicos para determinados tipos de competições. Então, por exemplo, no Esqui na Neve, hoje a gente já tem pés e joelhos específicos para essa prática esportiva. Qual é a sua expectativa para os Jogos de Tóquio? Bom, é muito grande, acho que de todos os brasileiros, né? A gente espera ir com uma comitiva de 230 pessoas, competir em cerca de 18 modalidades diferentes e ter uma esperança de conseguir entre 60 e 75 medalhas. Então, a gente deve se aproximar do resultado da Rio 2016, onde a gente ficou em oitavo lugar com 72 medalhas, ou, quem sabe, chegar ao top de Londres, que a gente conseguiu ficar em sétimo lugar. Em relação aos equipamentos, como é que é a sua expectativa? Bom, a gente vai ter uma série de novas tecnologias de compostos de fibra sendo testados. A ideia é que cada vez mais esses componentes dêem mais impulsão e mais velocidade aos atletas, o que deve melhorar os índices deles e a sua performance. Me conta um pouquinho de cada esporte. Bom, nas modalidades de corrida, a gente tem as próximas e inferior, que basicamente usam tecnologias de lâminas de impulsão de fibra de carbono, que são um diferencial completo para o atleta. Além disso, na parte da própria largada do atleta, aqueles que são ocultados de membro superior, costumam usar algum tipo de próstata para ter uma estabilidade maior na hora do arranque. Em alguns outros esportes, como cadeiras de rodas, a tecnologia principal é de materiais. São ligas extra-leves, extremamente resistentes, que permitem ao atleta um desempenho excelente e com uma segurança ao mesmo tempo. Alguns outros esportes, como arco e flecha, tiro, etc. A tecnologia básica é uma tecnologia de estabilização de eletrônica. E aí são próteses mais sofisticadas, que a função principal é permitir ao atleta ter o máximo de preensão e de segurança no que ele está fazendo. O atleta com equipamento menor leva alguma vantagem? Teoricamente, sim. Se você tem uma lâmina de carbono com mais impulsão, esse atleta vai ter uma certa vantagem em relação ao outro. Mas a prática tem mostrado que, na verdade, o potencial físico do atleta é muito mais determinante do resultado dele do que qualquer doping tecnológico. Desde 2006, vários atletas dizem que vão bater o recorde do Zambolt. E até agora nenhum deles conseguiu, mesmo usando duas lâminas de fibra de carbono. O doping tecnológico é um tipo de manobra que se poderia fazer, onde você vai usar uma tecnologia de material ou algum tipo de design diferente para aumentar excessivamente a performance do atleta. Um exemplo claro disso é, por exemplo, um atleta bilateral amputado das pernas colocar uma lâmina de carbono com uma altura e um compoimento maior do que seria a altura normal dele. Ele vai ter uma impulsão a mais que não é natural em relação ao corpo dele. Então isso seria um doping tecnológico. Hoje em dia existe toda uma padronização com relação a isso e comitês que fazem estudos constantemente para cada vez refinar mais essa questão da classificação do atleta e da classificação de um possível doping tecnológico. Qual é a mensagem que você daria para as pessoas com algum tipo de deficiência? Olha, eu acho que o esporte é a maneira mais fácil de você se realocar na sociedade e redescobrir o seu valor. O que você diria para outras pessoas que querem seguir sua carreira? Eu acho que é uma carreira fascinante, onde você tem um lado humano que você pode desenvolver muito e você pode impactar realmente positivamente na vida das pessoas e do mundo. Tá bom então, Amaro. Obrigada pela sua entrevista e pela essa oportunidade. Muito obrigado, Fernanda, pela oportunidade. É isso aí, pessoal. Vamos seguir em frente. Mário e Fernanda sentados olham para a tela do notebook.